Olá, boa noite! O Brasil garante a classificação para as oitavas de final no Mundial do Catar. Aos 37 do segundo tempo, Casimiro recebeu passe dentro da área e garantiu a vitória contra a Suíça. A gente chama o repórter Vitor Zucolotti que tem os detalhes desse jogo pra gente. Boa noite, Vitor! Acompanhou o jogo! Ei, Isabela, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Mais ou menos, a gente deu uma espiadinha porque a gente tava aqui trabalhando, fazendo o TN2 pro pessoal de casa, mas é isso, tá? Agora o Brasil aí já tá garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lógico, né? A gente quer se manter líder aí no Grupo G, do qual o Brasil faz parte. Pra isso é só empatar, pelo menos se empatar o jogo com o Camarões na próxima sexta-feira. A gente garante aí essa liderança, mas já pulamos uma etapa, deixa o coração mais suave. Como você bem disse, Isabela, no segundo tempo, 37 minutos do segundo tempo, que o Brasil aí garantiu essa vitória de 1 a 0 contra a Suíça. E olha só, o jogo começou no meio do expediente, né? E aí, o que que faz? Teve empresa que deu uma folga, pelo menos no tempo do jogo, pro pessoal poder conferir aí essa partida. Foi o que aconteceu em um supermercado. O pessoal assistiu em um estacionamento. Quer ver? Dá uma olhada. A chapa esquentou pra Suíça. A atendente de padaria Juliana, nos primeiros minutos de jogo, chutou um placarotimista. 3 a 0. Tem que ser. Ai, tá sendo incrível. É a primeira vez que eu assisto, então tá sendo incrível. É uma das melhores experiências. Já o chute do João Vitor bateu na trave. Não, vai ser 2 a 0, dois gols de Richar isso. Aqui a gente assiste com nossos amigos, podem torcer junto, poder gritar. Mas nem todo mundo teve a oportunidade de assistir o jogo de casa ou do barzinho. Muita gente acompanhou a partida ao lado do colega de trabalho. O estacionamento desse mercado em Vitória, que normalmente é ocupado por carros, hoje deu espaço pra torcida dos colaboradores. São cerca de 200 funcionários torcendo pela seleção. Pra essa turma, acompanhar o jogo daqui é uma diversão. O ambiente ganhou as cores do Brasil e, claro, muita comida pra dar mais ânimo pra torcida. Eu vim até mais cedo pra acompanhar com a galera, porque eu queria estar bem animada. A empresa liberou, né? Aí eu fiquei por aqui mesmo. É mais vibração, né? Com os colegas de trabalho, os promotores aqui atrás. Tá saindo muita emoção pra todo mundo. Fim de jogo. Hora de voltar a trabalhar. Mas com pique e alegria no rosto, pra receber os clientes. Eu acho muito importante, porque não só de trabalho vive o homem, né? Então é um momento que a empresa nos deu pra poder compartilhar esse evento, né? Que acontece em quatro anos, que eu acho que a galera gosta muito. E é uma oportunidade de juntar todos os setores. Não é só evento, né? Porque é muito difícil isso acontecer. Então eu acho que a galera tá curtindo bastante. Tá muito sucesso mesmo. Recapitulando então, meu povo. Sexta-feira tem mais um jogo da seleção. Brasil e Camarões. Se o Brasil empatar com Camarões, podia ganhar também, né? Lidera aí o Grupo G do qual faz parte. Mas a gente já tá nas oitavas de final dessa Copa do Mundo do Catar. A gente acompanha, né, Isabela? Volto com você aí no estúdio. Isso aí. Vamos ficar na torcida. Sexta-feira a gente se reúne de novo pra ver o jogo. Obrigada, viu, Vitor? Olha, gente, vamos mudar de assunto. A gente fala do massacre nas escolas de Aracruz agora. O pai do ex-aluno que cometeu o crime foi afastado das funções da PM. O adolescente disse que sofria bullying na escola. Ele fazia tratamento psiquiátrico e, segundo a polícia, era simpatizante do movimento nazista. Bullying. Esse seria o motivo que levou o adolescente de 16 anos a entrar em duas escolas, atirar, matar e ferir dezenas de pessoas. Durante a sua vida estudantil, ele teria sofrido bullying de alguns colegas. Teriam os apelidos, enfim, de situações que o incomodaram. E a partir disso, que ocorreu, no ano de 2019, por aí, ele passou, então, a ter ideias, a pensar sobre esse assunto. Cometeu um atentado. Até o momento, a polícia já sabe que o adolescente fazia tratamento psicológico e também psiquiátrico. Ele tomava remédios controlados. E, segundo os próprios pais, com consentimento deles, abandonou a escola em julho deste ano. As cenas que mostram o ataque, registradas na segunda escola invadida, dão noção de como o adolescente manuseava armas. Em depoimento, ele revelou que mexia no armamento quando os pais não estavam em casa. Uma das armas utilizadas é do pai do adolescente, um tenente da Polícia Militar aqui do Estado. O procedimento na corrigedoria da PM já foi aberto. Está sendo instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias no qual o filho teve acesso a essas armas. Com relação à questão da atividade do policial militar, ele foi afastado das atividades operacionais e encontra-se, então, em atividade administrativa. O adolescente planejou o ataque por dois anos e aproveitou a saída dos pais para Aracruz para agir. De acordo com a polícia, a escolha das instituições foi por ser perto de casa. Depois de cometer os crimes, ele voltou para a residência e, quando questionado pelos pais, se soube o que tinha acontecido, teria reagido naturalmente, feito de desentendido. Os pais, eles chegam na casa, ele reage naturalmente. Os pais, naturalmente, já sabiam o que tinha acontecido com o epidural ali. Chegam a comentar com ele, ele se faz de desentendido. E, como uma rotina comum da família, passadas algumas horas, eles chegam a almoçar naquela casa de Boqueira. Depois de apreender o adolescente, depois do depoimento que ele deu à polícia, as investigações continuam. E, agora, já foi descoberta a relação desse jovem com o nazismo. Apesar do adolescente não se alongar no seu depoimento contra isso, em uma análise preliminar, nós já constatamos que ele era um simpatizante de ideias nazistas. Porém, até o momento, eu não confirmei para ninguém que ele fazia parte de qualquer grupo. Isso depende de uma investigação aprofundada. E a polícia está atenta a isso. A advogada do adolescente informou que, nesse momento, a defesa não pede pela sua liberdade. A defesa não busca a liberdade dele. É muito importante que ele preste o depoimento para sabermos o porquê, qual a motivação, se tem mais alguém agindo com ele. O sentimento dos pais é de muita tristeza. Imaginam, estamos todos consternados com a situação. Não conseguimos mensurar a dor dos familiares que estão lutados. Olha, cinco pessoas que foram baleadas durante os ataques, continuam internadas. Uma delas é uma estudante de 14 anos que está em estado muito grave. Depois de três dias internadas, duas professoras vítimas dos ataques às escolas em Coqueral de Aracruz tiveram alta. Elas deixaram o Hospital São Camilo em meio a homenagens de alunos, amigos. Bárbara Rigoni, a de braço em fachado, é professora de Química. Já Priscila Queiroz é professora de Língua Portuguesa. Indígena é da aldeia Caieiras Velha, que fica no município. O cocar simboliza a luta dos povos originários. Neste domingo, inclusive, um grupo indígena prestou uma homenagem. Eles caminharam e passaram pelas duas escolas que foram atacadas na última sexta-feira. Após a saída das professoras, não há mais vítimas dos ataques em hospitais da cidade. Mas até o meio da tarde, cinco baleados permaneciam internados na capital. Entre as vítimas está a estudante de 14 anos, Thais Pessotti da Silva. Ela foi baleada na cabeça e está na UTI do Hospital Infantil na capital. Pela manhã, de acordo com a Secretaria de Saúde, seu estado de saúde piorou, passando para muito grave. Sobre as demais vítimas, um estudante de 11 anos segue estável no Hospital Infantil aqui na capital. Já uma mulher de 58 anos, que está internada no Hospital de Urgência e Emergência, também está estável. Só que a equipe médica está esperando o quadro de saúde melhorar para que ela possa passar por uma nova cirurgia. Já duas professoras, de 45 e 52 anos, permanecem em estado grave no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A professora Flávia Merson chegou a ser socorrida ao mesmo hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela morreu no sábado, aumentando para quatro o número de mortes nos ataques. Duas professoras, Maria da Penha Pereira, de 48 anos, que lecionava artes, e Sibeli Passos Bizerra, que tinha 45 e dava aula de matemática, as duas na escola estadual, e a estudante de 12 anos, Selena Sagrillo, da escola particular, morreram no dia dos ataques. A segunda-feira, três dias depois do crime, foi de homenagem em outras escolas, as vítimas da tragédia, que abalou todo o estado. Em instantes, escola estadual, que foi alvo do ataque em Aracruz, passa por vistoria. Nós voltamos em instantes. Nós voltamos a falar dos ataques em escolas em Aracruz, no norte do estado. Os moradores fizeram homenagens às vítimas, na porta das unidades de ensino. Eu volto a chamar o repórter Vitor Zicolotti, que tem detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Vitor. As pessoas estão muito comovidas ainda, né? Isabela, mais uma vez, boa noite para você e para o pessoal de casa. Com certeza, né? Essa situação, esse crime está chamando muita atenção, até porque a gente nunca tinha passado por uma situação dessa aqui no Espírito Santo. É claro que choca, independente se é aqui, se é em outro lugar do país, ou até mesmo do mundo. Homenagens diversas a esses, a aluna, né? Que acabou morrendo nesse ataque. Também as professoras, que foram vítimas fatais. Mas não só isso, também os sobreviventes, as pessoas que passaram por isso, tiveram que passar por esse trauma. Então, sim, várias homenagens. Em outras escolas também, né? O próprio local ali, o Templo de Educação, também fazendo homenagem, lembrando os ataques que aconteceram nas duas escolas em Aracruz. Escolas também, unidades administrativas da Secretaria de Educação, realizaram também homenagens, Um momento de reflexão sobre as perdas aí que aconteceram durante esse ataque e também uma forma de tentar entender, né? Tentar aceitar, reconfortar diante dessa situação. Indígenas também homenagearam os mortos e feridos nesse ataque tão brutal. Passaram ali pelas duas escolas, inclusive chamou atenção, né? Porque ali em Aracruz existem várias reservas indígenas. Os indígenas, claro, fizeram também as suas homenagens juntos a outros grupos de amigos, familiares, de moradores ali da região também de Coqueiral, de Aracruz, por conta dessa situação tão triste que a gente vai continuar ainda, é claro, falando, né, Isabela? São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. Olha, gente, uma vistoria foi feita hoje na Escola Estadual Primo Bit para identificar como a segurança pode ser melhorada na unidade de ensino. Veja na reportagem. Na escola hoje seria o dia de apresentação de trabalho. Na sexta-feira, alunos estavam reunidos aqui no refeitório assistindo uma palestra, onde o resultado seria apresentado nesta segunda-feira. Na hora do disparo a gente assustou e os alunos que estavam ali comigo no refeitório a gente tentou se esconder na cozinha da escola. Pouco tempo depois a gente ouviu os outros disparos e depois ouviu um silêncio que era assustador, que a gente não sabia se eles estavam vindo. Quando os tiros cessaram, eles correram buscando socorro nas casas que ficam em frente à escola. Sou grata a Deus pela minha vida, pela vida dos meus colegas que conseguiram sobreviver, pelas minhas amigas que foram hospitalizadas, mas estão bem. Então, assim, uma tristeza profunda pelas colegas que a gente perdeu. A escola faz parte da nossa casa. É a nossa segunda casa. Dona Elisabeth mora perto, ouviu os disparos, achou que fosse na mata, até que uma pessoa alertou sobre o que de fato acontecia. Moro aqui há 42 anos, quase 43. A gente nunca viu nada parecido acontecer aqui. E o que fica de sentimento na gente, o que leva um jovem a cometer essas coisas. Difícil vai ser esquecer essas cenas que foram registradas pelas câmeras de segurança também da escola. do socorro às vítimas, todas colegas de trabalho. O ataque, promovido pelo adolescente de 16 anos, começou pelos fundos da escola Primubit, no momento de intervalo, em que vários professores estavam nessa sala. Conhecedor da escola, ele veio correndo por esse pedaço aqui, sabia que ia dar direto na sala dos professores, e que a porta, a porta estava destrancada. foi quando ele abriu e começou a atirar contra todos que estavam aqui. Eram cerca de 14 professores aqui nessa sala. Muitos estavam nesta área onde a mesa ficava. Os tiros, vocês veem, os buracos que foram feitos na parede. Em seguida, ele mirou para os professores que estavam nessa parte aqui. Eles até tinham a possibilidade de sair da sala por aquela porta que dá acesso ao corredor da escola. Mas nesse momento de vulnerabilidade e também de surpresa, ninguém pensou nisso. A tragédia poderia ser maior. No refeitório, naquela palestra, estavam cerca de 70 alunos. Mas os tiros ficaram concentrados na sala dos professores. São essas marcas aí, olha, enormes. Nove professores foram baleados, outros dois mortos na hora. Hoje, o subsecretário de educação, Alexandre Aquino, se reuniu com engenheiros na escola. Fizeram vistoria visando a melhoria da segurança local. A previsão inicial é de retorno às aulas para o dia 4 de dezembro, mas ainda não há certeza. Até lá, os alunos e professores devem receber atendimento psicológico, que está sendo elaborado com a ajuda até de uma empresa particular. Nós temos aqui um centro de referência da juventude em Aracruz, que a gente oferece um atendimento psicossocial também às juventudes. Então, a gente está se organizando para que esses jovens que já são atendidos por nós tenham esse reforço psicossocial e para que a gente alcance essa escola também, as escolas, para dar esse reforço até mesmo no período pós-aula. 194 pessoas estão fora de casa devido à chuva aqui no Espírito Santo. Olha, gente, tem mais alertas para todo o Estado. Poderia ter sido um acidente fatal, mas por sorte Cláudio havia saído do veículo uma hora antes dessa árvore despencar no bairro Santo Antônio em Vitória. Eu ouvi o barulho e já estava no quarto já quando abri a janela e vi, estava exatamente em cima do meu carro. Cláudio tinha acabado de pagar a última parcela do carro, mas não foi só ele que teve prejuízo. Moradores da região ficaram sem energia por horas. Volta e meia algum galho se desprendia e caía. Nem o pino de sustentação de raiz ela tinha mais. Na capital foram 30 quedas de árvores, sendo seis só no bairro Jardim da Penha. Na serra, Manguinhos, Nova Carapina e Laranjeiras tiveram ruas e avenidas interditadas. E não foram só as árvores no meio do caminho que causaram dor de cabeça para os capixabas. Muitos pontos de alagamento também deixaram pessoas sem ter o que fazer. O excesso de água fez um coletivo ficar parado no meio do caminho em Civite II na serra. Também foram registrados alagamentos em Jacaraípe onde um morador fez imagens de um carro com água quase pela metade. Na praia da guarderia um barco ficou encalhado e no interior do estado em Guriri vários carros ficaram ilhados. É gente, vamos se preparar porque vem mais chuva até dia 30, viu? Boa noite pra você até amanhã. Tchau.